Eu aqui tenho muita moral nesta terra. Agora deixem-me ficar mal. Eu aqui tenho uma moral que vocês nem imaginam. Sou o Algarbi, o de Gema, não sei o quê. Aquelas histórias. Gelo, vocês vão ver a moral que eu tenho aqui quando eu entrar em campo. Vocês vão ver. Agora entram as duas equipas. Antigamente entrava uma equipa, depois entrava outra. Entramos nós, o pessoal a subir ar. A seguir entra o Farense, tudo de pé. Farense. E ele, dez anos de experiência, entra logo a seguir a equipa do Farense. Ele chega ao banco e diz, pô, isto tens a moral que eu tenho aqui. Os gajos a bater palmas à equipa da casa. Seja bem-vindo a mais um bar a Sport TV. Depois de, nas últimas duas semanas, termos estado em Chaves, descemos agora na geografia de Portugal. E vamos estar nestas próximas duas semanas aqui em Viseu, na companhia do Mr. Francisco Chaló e também do Vítor Cunha. São dois amigos, também com relacionamento profissional, no passado não muito distante. O Francisco Chaló, há 57 anos. Toda a gente o conhece, é um treinador de grande qualidade, também de um percurso cheio no nosso futebol. Também já esteve na Argélia. Tem, com certeza, muitas histórias para nos contar. E o Vítor Cunha, que é o atual diretor desportivo do Sporting da Covilhã, antigo jogador também, integrou a equipa técnica do Francisco Chaló no Covilhã, precisamente. E por isso temos aqui duas pessoas com um relacionamento forte, Carlos e Prontinhos, para duas semanas em Chega. São 57 anos. Então, Chega. Deve ser igual a ti. Também dizes que tens coisas e já me passaste. Essa é que é essa. Não sei não. Estamos aqui na Casa Arqueza. Obrigado, bem servidos. Muito bem. Empregadas bonitas, simpáticas. Já não tenho idade, não é? És novo, dizes que és novo. Mas, de qualquer maneira, estamos aqui com gente já também do tempo de grandes histórias. Com muita vivência. Com muita vivência no futebol, tempo de muitas histórias. E o Francisco, basta olhar para ali. Basta olhar ali para o baú que ele tem ali. O baú dos virados, que é daquelas carabelas grandes, bem carregado, tem aqui um dicionário. Vamos começar. Vamos começar pelo mistério. Grandes histórias que a gente vai ouvir hoje, de certeza absoluta. Bem-vindo aos dois. O prozeiro é todo o meu. E é um bom estar aqui, muito honestamente. Está descansado que eu paco. Não, eu sei, eu sei. Mas é um programa muito simpático, acima de tudo, muito simpático. Obrigado. E está muito bem elaborado. E vocês queriam que eu começasse. E eu, sinceramente, antes de começar de mim, e antes de começar, em relação às minhas vivências, vou começar, quando eu nem pensava, ser treinador. E também isto, no futebol diz que troca-se Galhardetes. Sim, sim. Troca-se Galhardetes. Varzim Benfica. E eu sempre fui... Um gajo gosta-se de fazer a apologia nossa, daquilo que nós somos, mas sempre fui um bocado observador. E estava lá, antes do aquecimento, e estava ali a ver um jogador, que se chamava o número 6, um caro de Marlene, no aquecimento, a marimbar-se. A marimbar-se completamente para aquilo que era o aquecimento. Os outros colegas, quando estás ali a transpirar, a camisa era toda sequinha, mas estava lá encostado, ia dar a linha de fundo, ia fazer uma estribal, mas para quê? E disse assim, não sei o que é que ele quer fazer com aquilo. A porcaria do jogo começa, não é? Porcaria, entre aspas, começa. E não é que aquilo que estava no aquecimento, aquilo aconteceu. Aconteceu. Uma jogada fabulosa, em que o Carlos veio a correr para ali fora, e ele ainda corria naquela altura, não é? E veio a correr para ali fora, e tal, 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 tal. E olha para a área, e o Jesus também, opa, vai nos ir, e ele meteu no zago, não é? Vai nos ir, ele meteu no zago, faz uma tribela, uma coisa fabulosa. Eu acho que é daqueles golos que se corresse o mundo... Está lá, eu para mim, falo sempre do golo da Alemanha, que é mediático, mas não. Claro. é o golo mais bonito que eu marquei da minha carreira. E eu peço desculpa, e sinceramente peço desculpa, por estar a falar neste episódio, e para comprovar que eu vejo o vosso programa, eu sei que muitos colegas falaram, o Formozinho, se não estão em erro, e o programa dele... O Formozinho estava nesse jogo, se não estou em erro. Sim, se não estou em erro. Sim, se não estou em erro. Estava nesse jogo. Se não estava nesse, estava no outro, no Varzim, porque o Formozinho tinha sempre o lado, um lado bom, que era, cada treinador que ele apanhou, quando eu jogava, encosta tocada. Era para barcar o canto. Eu entrei nos iniciados, e um rapaz veio-me convidar para os iniciados, eu tinha acabado o curso, naquela altura tinha que se fazer cursos para ser treinador, e portanto, tinha começado a apanhar nos iniciados, e nunca mais me esqueço, um rapaz, treina e tal, eu estava ali nos iniciados a fazer uma carreira até muito engraçada, e de repente, já quase, no término do campeonato, para aí um mês e meio, vem um rapaz, o pai, percebe-me tomar um café contigo? E eu disse, está bem, e ele veio tomar, olha, percebe-me que tu fostes aos sénios do Alphirense, para salvar, porque isto está mesmo, está mesmo na corda bamba. Fui ao jornal, olhei e disse assim, epa, mas eu estou nos iniciados, estou a começar a carreira, tu estás-me a colocar nos sénios, isto é para a minha, vai ser o meu suicídio, não, vai ser já o meu suicídio, e diz ele, não, pá, não, faltam sete jogos, mas nós precisamos ganhar dois, eu entro lá, estava lá para o pessoal todo, com todos os gays, 15 gays ali, na direcção, e eu digo, e vejo o gabinete do, o balneário, do treinador fechado, e digo, epa, vocês, como é que é, o treinador já foi embora, e não está aí, o treinador, não, não, nós já vamos falar com ele, já falamos com ele, já começa mal, já começa mal, porque eu não quero nada disso, e diz ele assim, epa, espera aí, que já vamos falar com ele, você já vai dar o treino, e ele vai embora, ah, não, eu quero falar com ele, quero falar com ele, quero falar com ele, e diz ele, está bem, está bem, e bate à porta, pá, o balneário, vocês podem terem uma ideia, como é que era o balneário, abre-se a porta, e havia um chuveiro, vamos ver, aqueles balneários modernos, não é, naquela altura, abre-se o chuveiro, e tinha a casa de banho, e eu digo, ele abre a porta, ministro, Então, sim, 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 e eu digo, uma vez onde ele estava? Estava na retrete, estava na retrete, e eu digo, oh, ministro, desculpa, eu volto mais tarde, ah, não, já sei que és tu que me vais substituir, não tens problema nenhum, Vítor, solta-te aí, solta aí a tua pergunta, não tenho, como é evidente, algumas com o ministro, também foram três anos, foram três anos, foram três anos e meio, praticamente, pronto, e tivemos histórias top mesmo, uma delas, aliás, o ministro, não me perde, antes dos jogos, ou na véspera, ou seja, o que seja, temos que jogar snooker, então havia ali um cafezinho, tinha lá um snooker, aí fomos jogar, estava o Luciano, estávamos a jogar os três, o Luciano, eu e o ministro, pá, eu não sei como é que, não sei que jogada é aquela, ainda hoje estou para saber, ele pelo menos ainda não quis contar, estávamos de chinelos, ah, não sei o que é que se passou, eu lembro disso, ele dá uma tacada, e só parou debaixo do snooker, escorregou, escorregou, ah, não é demais, o clube vivia algumas, algumas dificuldades, aliás, para debater essas dificuldades, é, havia algumas dificuldades, e na altura nós íamos de carrinhas, de carrinhas, opa, e eu meti-me na cabeça, antigamente, mas já no ano anterior, havia alguns episódios, assim, se não sonhei, e eu disse assim, opa, carrinhas ninguém conduz, porque havia um, ninguém conduz, sou eu, sou eu, é o Vitor, e é o nosso outro, e era o Luciano, agora vocês estão a ver, uma pessoa aí saída a Covilhã, saída a Covilhã, até a Balgarve, até a Lisboa, até não sei o que mais, e éramos nós a conduzir, claro que, se a Génia está a ouvir, transgradíamos completamente, tudo e mais alguma coisa, tudo e mais alguma coisa, 150, 160, e aí fazíamos uma promessa, agora vamos devagar, agora vamos devagar, pelo menos esta viagem, vamos devagar, era só arrancar, mas depois tu contas aquela história do meu carro, do meu carro, não, 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 espera aí, isso não acabou, nós fomos para ali fora, papapá, chegámos ao estádio do Olhenense, estava o presidente Isidoro, uma pessoa muito simpática, e estava à nossa espera, estava à nossa espera, e entrou, entre o meu carrinho, éramos três, vum, vum, passeia o fórmula, vum, passeia a Sport TV, quando veio aqui, e então, branco, 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 nós chegámos, o Isidoro, o homem ficou, o homem ficou, assim a olhar e tal, e de repente saiu ele, de fato treino, saiu o Vitor, de fato treino, e os treinadores, e tal, nós fizemos o jogo, e eliminamos o Olhenense, e menos Olhenense, havia ainda todos contentos, tínhamos eliminado o Olhenense, na primeira liga, na altura tinha saído o Abel Xavier, e tinha entrado o Paulo Alves, entrou nesse jogo, aliás, entrou nesse jogo, e então, curiosamente, não é que nós estávamos a sair, e diziam, oh mestre, oh mestre, já sei o que é que hei de fazer, a todos os meus treinadores, a partir de agora, sabê-los a conduzir a carrinha, porque as é que gaste. Era um dos critérios, tinham que ter carta de condição, tinha que ter carta de condição, tinha que ter, aliás, nessa viagem, e o meu presidente, não me vai, não me vai levar a mal, os leveiramentos, bem, viemos, quer dizer, todos contentes, claro, o pessoal, legitimamente, aí é verdade, Jesus, e então, vimos por ali acima, como é que é presente, jantar, anda lá, anda lá que a gente já resolvesse, anda lá, anda lá que a gente já resolvesse, entretanto, o pessoal, cansadíssimo, começou a dormir, cheio de fome, cheio de fome, cheio de fome, mas de adormecer, e todos contentes, não sei se foi por aí, de ele ver o pessoal a dormir, anda, e anda, e anda, e anda, e passamos Porto Alegre, e anda, e anda, quer dizer, do Algarve, onde é que fomos comer? Alcãins, Alcãins, a 30 quilómetros de Covilhã, agora imagina, o que a malta acordou? Se não eles me seguem, para agora o jantar da vida, aquilo em dezembro, na altura, eu lembro-me perfeitamente, ter dito, por exemplo, vai o Daniel Sinemora, tem que vir alguém, e nós estamos aqui, nesta rota de subida, temos que dar alguém, alguém com peso, alguém que, que dê aqui um substrato, e tal, e não sei o que mais, e dizer, você conhece alguém? Ah, e o Fua, pá, o Fua, o Iberto e tal, e veio o Fua, e diz, pronto, está bem, você quer o Fua, naquela altura, também tinha algum, tinha algum crédito, e, vem o Fua, era o doutor Sousa e Silva, administrador do hospital de Gaia, na altura, e veio, e veio o Fua, e o Fua veio, e sinceramente, com todo respeito, o Fua estava completamente morto, o Fua, o Fua não treinava, o Fua não andava, o Fua não sei o quê, vamos até ao último jogo, e o Fua praticamente não era utilizado, e diz o presidente assim para mim, nós tínhamos o hábito de estar assim à mesa, e diz-lhe assim, oh, eu não lhe disse que não era preciso contratar nenhum jogador, e disse assim, oh, presidente, mas ele veio para um jogo, e ele, mas qual é o jogo? eu sei lá, eu sei lá, qual é o jogo, eu sei lá, qual é o jogo, mas ele veio para o jogo, ele nem era convocado, pois chegava a uma certa altura que nem era convocado, nunca vamos esquecer, entramos naquela fase terminal, do campeonato, vamos ao Taurão, jogar com o Dragões, equipas fabulosas, pá, um galvado, o Marcos, enfim, os gatos, jogava o Teófilo, jogava o Piqueiro, tinha uma equipa que não tinha nada a ver, eu sou dessa equipa, era o treinador Ulisses Freire, não, na altura era o Edmundo Duarte, Sim, tive que lá com essa gente também, era com o Edmundo, no Edmundo Duarte, ah sim, foi antes, e eu, pá, desculpem lá a alongar, mas eu tenho que vos dizer isto, o Taurão era uma coisa, era mesmo um campo do Taurão, aquilo que toda a gente tinha, o Irmes Inde, que tinha subido no ano anterior, curiosamente, havia histórias e documentadas, e toda a gente sabia que era verdade, mas jogar ao Taurão levou seguranças, levou seguranças, até aquilo era uma coisa, um ambiente terrível, bem, nós fomos lá jogar e tal, o jogo começa e tal, e começa a perder um zero, 19, 20 minutos, começa a perder um zero, logo, alguns jogadores a aquecer, aquelas tangas do treinador, que tem a mania que vai inventar qualquer coisa, pega um treinador e há um gajo que começa a aquecer nessa altura, o furo não começou a a aquecer, houve três que estavam a aquecer, não começou a a aquecer, zin, 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 e os dois já estavam a ferver, de razão absoluta, já estavam em evolução completa, e eu chego ali a 1-1, e empatamos a 1-1, e entramos ali já numa parte da segunda parte, pá, de repente, chamo o primeiro que estava, também era um ala, o coelho, nunca mais me esqueço, chago-me o coelho, ó, coelho, vem cá, e estou a pôr-lhe a mão assim no ombro, para olhar as instruções, olho para dentro do campo, e digo assim, ó pá, desculpa lá, e eu vou-te pedir desculpa, mas não é isto que vais entrar, já estava o Sr. Oliveira, com a ficha, mista, quem é o jogador que vai sair, o coelho que vai sair é aquilo, mas não é o coelho que vai entrar, ó, fua, na cara, e aí fua, cabelo trançado, e tal, e para ali fora, correia, chega junto de mim, fua, tu vais entrar, olha, joga solto, félio, olha, joga à vontade, joga tranquilo, e não sei o que mais, bem, o fua entrou, faltavam 15 minutos para acabar o jogo, nós se empatássemos lá, era muito bom, ganhar era soberbo, o fua aí entra, opa, há um jogador qualquer, no sandinense, a primeira jogada que ele toca na bola, dá-lhe uma fruta, e ele ficou estendido completamente, e eu disse assim, lá foi fruta, foi o fua, foi os parafusos, foi tudo, não há jogador, e diz o meu presidente, que ele era uma pessoa corpulenta, e ele só põe assim, estava no banco, ele era assim, ó, o presidente, ó, o misto, ele já se partiu, o fua, lá o fua, lá se levantou, e tal, esteve ali, olha, eu disse assim, queres ver que eu já não tenho mais nenhuma substituição, eu estou tramado, e o fua lá, não é que o sandinense, que só precisava mesmo ganhar, vem por vir fora com a bola, e o fua, ainda estava, há dois minutos, a recuperar ele, só o fua, anda lá, o fua, anda lá, e não é que a bola, opa, saltou ali, e ele pega na bola, faz, toc, toc, um passo, exula um gajo, dois, ganhamos, pronto, e diz o presidente para mim, e eu cheio de moral, e você dizia que ele vinha para um jogo, só para um jogo, só para um jogo, opa, e foi, solta bem tudo, temos uma história, também, jogando na Lusitânia dos Açores, e então, houve uma semana, que estava lá um acampamento de discoteiros, e aquilo, pronto, o João Paulo II, tem muitas zonas verdes, e eles estavam ali, e há um dos viúdos lá, do acampamento, estava à rasca para ir à casa do banho, e então, eles tinham uma casa do banho própria, mas nem de propósito, naquele momento, entrou ali dentro do nosso paliário, opa, anda, faz aí, não tem problema nenhum, tinha a gente acabado de vir do treino, estava a vir o pessoal, já nem sei se foi o Rui Manuel que é que eu disse, opa, está ali um miúdo, aí está ali um miúdo, desfechados, quando viu, é isto um discoteiro aqui, ah pá, bem, e aí, já há surpresas, pá, aquilo, lá tínhamos, tínhamos um, tínhamos um, íamos lá um jogador que era o Neno, Neno, Nemo, ou Neno, o Negão, o Negão, e então, quando foi no início da época, lá, pronto, também me desculpa, mas tenho que dizer isto, e então, para fazer exames médicos, ai Jesus, e então, o nosso médico, arranjou de maneira, ele não tinha número de, de segurança, não era o, era o número do, nacional de saúde, do utente, e então do utente, não tinha número do utente, e não sei o quê, já não podia ser vacinado, contra o Covid agora, mas vais ao hospital, é bem, mas vais com o nome, nem de propósito, do Rui Manuel, que era um dos capitais também, Rui Manuel, estás a ouvir, não faço letos, não faço letos, está bem, e eu já estive lá, e já sentou-se, prescreveu já, sentou-se, então, e chegou lá a senhora, Rui Manuel, e eu, Rui Manuel, Rui Manuel, oi, é o senhor, não, eu sou o Nemo, mas, disseram que era para dizer, que era o Rui Manuel, é, 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 foi, foi, foi uma malha, a gente na sauna, a gente na sauna também, ele ainda fez outra, a gente na sauna, e então, havia aqueles baldes da Iágonara, que era para a gente ir mandando um bocadinho de água, um bocadinho de água, um bocadinho de água, para estarmos ali com aquele calor, e ele entrou lá, começou a ver um calor terrível, jogava com a água que era para apagar o fogo, e ele virou de cima da resistência, até que tivemos que sair todos da sauna, que aquilo ficou, há coisas incríveis, há coisas incríveis, era, era, era uma personagem, era uma personagem, há coisas impressionantes, e eu voltando até como jogador, agora, falaste como jogador, tenho um episódio que, eu acho que, eu sou um pouco treinador, aquilo que, na verdade, não gostei que me fizessem como jogador, eu não fui jogador nada de por aí fora, embora tenha tido uma formação interessante, fiz a formação praticamente toda, no futebol com o Porto, foi muito interessante, e naquela altura, o Porto era mesmo, o Porto era mesmo muito forte, o Sr. Feliciano, eu estudava, era dos poucos que estudava lá no, opa, eu tenho essa história que tenho que contar, eu tenho um amigo, meu gostador, e me ensina, foi até à quarta, foi até à quarta, e, e então, e ele estava ali no treino, e tal, e ele tinha um treino que era, o guarda-redes ficava de costas, para os jogadores, tinha todo o pessoal colocado, todo o pessoal, quer dizer, seis, sete, com bola, fora da área, e fora da área, e guarda-redes de costas, e guarda-redes de costas, e depois dizia assim, um, tu és o um, tu és o dois, não dizia nada a ninguém e tal, e de repente ele, um, dois, e o guarda-redes, e de repente ele dizia assim, oito, e ninguém gestou, ninguém gestou, e ninguém gestou, oito, oito, cara, aquela, 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 aquela verná, aquela coisa, e dizia assim, Oxalá, tu és o oito, és a maniga que estudas, não percebes nada disto, e a vira imperial, se eu fizeram, e peço desculpa, mas estou-se um sete aqui, opa, custou-me duas convocatórias, aquela história, custou-me duas convocatórias, e eu nesse aspecto, eu disse assim, estou tramado, e opa, mas eu disse assim, eu peço desculpa, mas eu não, eu não posso ser oito, são sete, mas estás tu com essas coisas, vai estudar, mas é, o rei que te parte e tal, opa, e eu digo assim, eu estou tramado aqui com isto, estou tramado com isto, mas nós temos uma história conjunta, também já agora, porque estamos aqui a falar, a história do globo, opa, a história do globo, é aquela história do jogador, que está sempre a mentir, e depois queixa-se disto, depois queixa-se daquilo, depois queixa-se da flora, tudo é um problema, tudo é um problema, e pah, temos agora, e parabéns para ele, que ele foi campeão agora de França, sem dúvida o Sheik, campeão de França, o Sheik, foi o nosso chegador, o Sheik começou connosco, exatamente, o nosso chegador, era, eu vou contar uma parte, e depois da tete, se calhar podes continuar, opa, quem me conhece, sabe que eu, eu não gosto muito, eu prefiro que seja um vitória, eu sou muito rigoroso nas coisas, no bom sentido da palavra, e sou rigoroso principalmente, tem que ser normal, é o normal, para o jogador se potenciar ao máximo, eu detesto que um jogador, me dê aquilo que a equipa precisa, eu quero, é que o jogador dê, precisamente, aquilo que ele pode dar, e então o Sheik, tem aquela história do lobo, estava sempre, bem-vindo do lado, e diria aquilo, e diria aquilo, e ele começa, e diz ao Vítor, e eu disse, e ele que se vai lixar, ele vai, mas é jogar, porque não há hipótese nenhuma, nem que jogue 15 minutos, eu assino, nem que jogue 15 minutos, ele vai ter que chegar, opa, não é que a verdade, a verdade é que o rapaz, sai e sai, e eu, quando me assusto, há sinais, nós sabemos, que o homem, o homem tem, um deles é a curvatura, quando a curvatura do ombro começa, é a respiração que não está bem, e eu vejo, e diz ele assim, isto eu estou com problemas de respirar, e eu disse, vai já para o médico, agora sou eu, não, e ele depois já dizia ao contrário, não, não, eu quero treinar, eu quero treinar, só não posso agora, amanhã, não, 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 vai já para o médico, e tinham que pegar um autórax, e foi também, foi igual, o João Pinto da 6ª, e o Carlos? Eu tive uma bolada, talvez, feito uma pancada, e o dele, e o dele também é capaz de ter sido uma pancada, sabes? E tem-me rir, King, o King, lembras-te do King, que jogou no Benfica, não parece? Pá, deu-me uma bolada, ele ia marcar um livro, pá, e eu, eu estava no Estoril, o meu último ano, e eu saí da barreira, virei-me, pá, deu-me uma bolada, estás a ver a camisola do Estoril, não é, amarela? Sim, sim, era só sangue aqui, comecei a cuspir sangue, ainda estive ali uns 10 minutos, o Fernando, que era que eu saísse, e eu disse, não, eu vou conseguir, ainda estive ali, mas é impossível, é impossível, pronto, nunca tinha percebido isso, Miguel, uma semana, sem sair de casa, e mais ainda, com tudo fechado, as precianas, tudo fechado, tudo fechado, ele teve que ter intervenção, sim, pois eu não, pois, e ele era a altura, e ele não, e era a por ser, e ele na altura teve que fazer isso, e eu, por acaso, foi uma aprendizagem, e nós comentámos isso, eu fiquei muito, por um lado, fiquei com o tempo, porque ele depois recuperou, felizmente, e depois veio, e depois foi para o Braga, e está onde está, mas foi um bocado, foi um bocado difícil. Vamos aqui fechar a primeira parte, é, isto passa, isto já passou, isto não parece, não parece, vamos fechar aqui a primeira parte do nosso bar, com o Vítor Cunha, e também com o Francisco Chaló, estaremos de volta na próxima semana, aqui em Viseu, contamos consigo, estamos na Sport TV+, continua a ser um bar aberto. e não regressa, no fundão, a passarmos ainda na altura, não havia as estradas que são hoje, e então passar a linha do comboio, e o pessoal começou a apitar aquilo, e a gente, Chico, passa, e o João Salceda Zé que era o outro, oh Chico, não seja maluco, passa, 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 o autocarro e ele para a frente, e era cá, e vem a cancela, tumba no autocarro, e depois ele recuar, recuar e a cancela tu, ali na mão, aquilo deu mazinha, tanto que a gente com o Chico, ele era tão lento, tão lento que a gente quis dizer, oh Chico, você parece que trabalha na EOPLE, leva os yogurts até Lisboa, já chegam lá fora de validade, caramba, que ele era também, era outra coisa, era outra coisa, e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto